Oxi, isso é soito no violão é? Oh, dá aquele jeitão papai Ei, deixa de brincadeira aí, Roberto Sassão Bota contra baixo, meu filho Chama Tensando ali, pô, pô, pô Quinta amoresta Isso é bondido, gato preto MC Rodrigo do CN Chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu disse no meu Instagram Oh, é só bunda e peito Não é nem segredo Agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra curtir Pelo então No meu Instagram Oh, é só bunda e peito Não é segredo Agora Poxa, que é isso, hein? Chama No meu Instagram Eita, é real, entra aqui Qual que vale a cantar? Corrido, puta merda Quer ser cantor mesmo? Oh, vem assim, ó Chama Poxa, isso parece aqueles violão Vai de soro Que ele toca dentro Daquelas varas de capim, né? Quando se dede A dentro daqueles maimileiros Oh, isso é bondido Gato preto Daquele jeitão, papai Chama Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tu tentou me explanar No corpo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê dá É saudade da minha Depois que a gente terminou Cê tá sendo mal comido Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afrontar Já comi a maioria Esse ranço que cê tá É saudade da minha Eu disse no meu Instagram Chama É só bunda e peito Neném sou Oxi, é o contrário Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra foder no pelo Então, no meu Instagram Oh, é só bunda e peito Neném segredo Agora que eu fiquei solteiro E todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tá com saudade Pede pra foder no pelo Poxa, é sólido de novo Bem grandão É sólido Chama Pega o teu caboclo Cheio de cusco aqui Enguri Oh Já sabe quem é, né papai Não vou nem falar o nome Que você já conhece Essas porra Tô com saudade da claridão Eu já tenho que tá conhecido Ao menos duas, três ruas Tô com a pina grande já Paga porra não Tô com a pina grande já Tô com a pina grande já